E nós vamos falar agora sobre previsão do tempo aqui na cidade de Aracaju e também nas cidades do interior do estado. Será que esse final de semana vai dar praia? Será que a previsão é chuva? Será que a previsão é sol? Quem vai trazer as informações agora, abrindo o telão do BG, é o mestre da comunicação, Douglas Magalhães. E aí, Douglas, o final de semana. O Cariolando ficou feliz, né? Não sei se você estava acompanhando a entrevista aqui com o médico Otorrin, noralingologista, que disse que não tem problema beber gelado, mesmo com dor de garganta. Mas, enfim, vai ter sol? Como é que vai ser a previsão aí do nosso final de semana? Olha, Fábio, sextou, né? Final de semana à vista e a preocupação. Será que vai chover? Vai dar praia? A madrugada foi de muito vento forte, vento leste, vindo lá do oceano, onde tem vento a prenúncia de chuva. Mas quem vai conversar com a gente e falar tudo é a Wanda Tatiana Castro, meteorologista da Secretaria do Meio Ambiente. Bom dia, Wanda. Bom dia, Douglas. Bom dia a todos os telespectadores da TV Atalaia. Então, esses ventos fortes durante a madrugada foi devido à atuação da alta subtropical do Atlântico Sul, que é um anticiclone que fica sobre o oceano. Ele está muito intenso, estão transportando bastante umidade, ventos fortes. E por isso também os ventos fortes e chuvas na madrugada. Vem chuva por aí? Sim, tem possibilidade de chuva no final de semana, tempo encoberto em todas as regiões. E possibilidade de chuvas, principalmente madrugada e início da manhã. A mudança climática, Wanda, a gente percebe que o tempo está aberto, daqui a pouco fecha, chove, abre. Está diferente o tempo. Durante o inverno, a possibilidade dessa configuração continuar, por conta do oceano que está bem aquecido, então favorecendo chuvas. Esse sistema alta subtropical está atuando bastante, como também o cavado, que é um prolongamento de baixa pressão. Então esses sistemas são típicos do inverno, que é de Sergipe, e favorece as chuvas, principalmente essas nebulosidades, que é nuvens estratiformes, que espalha por todo o estado e provoca chuvas. Vamos falar agora do interior do estado, justamente como é que fica o interior do estado neste final de semana. A possibilidade é de tempo encoberto, nublado e possibilidade de chuvas, principalmente no litoral, mas deve-se atingir o agréstio e também o sertão. Possibilidade maior na área litorânea. Exatamente, porque a chuva vem diretamente do oceano, nessa época do ano, então, primeiramente, essa parte litorânea é atingida por essas chuvas e tende a se espalhar para todo o estado. Quer dizer que esse final de semana o churrasco está suspenso na praia? A possibilidade é que pode ocorrer, mas só que com um pouquinho de precaução, por conta que tem possibilidade de chuvas fracas. Tudo pode acontecer. Tudo pode acontecer. Olha, Fábio, a gente está falando dos ventos fortes aqui. Eu conversava em off antes da participação dela no Balanço Geral, sobre aquele redemoinho que apareceu na praia, que assustou, que as pessoas comentaristas de internet fizeram juízo de valor, deram várias classificações, inclusive chamando de ciclone. Eu pergunto a Vanda, o que foi aquilo, Vanda? Foi um redemoinho de areia, né? E ele ocorreu por conta da atuação de duas massas de ar diferentes, ou seja, massa de ar mais fria, vinda do oceano, encontrou com a massa de ar mais quente, que estava sobre o continente, e formou aquele espiral, né? E ocorreu aquele episódio, aproximadamente em 10, 8 minutos, que, graças a Deus, ninguém se ficou ferido. As pessoas ficaram assustadas, denominaram até de ciclone. Mas aquilo pode ser comparado a um ciclone, um mini ciclone? Não, um redemoinho de areia mesmo, por conta dessa diferença de temperatura, né? Por isso que ocorreu. Um de areia? É comum isso aqui? Não, não é comum. Não. Bom, diante da mudança do clima, vem ocorrendo alguns eventos que nós não temos visto aqui, como o Nordeste como um todo. Em Alagoas, ano passado, teve um mini tornado, né? Um mini furacão, quer dizer. É a região de Arapiraca? Sim, a região de Estrela de Alagoas. Então, foi algo que nunca tinha visto, né? No estado de Alagoas. Então, são coisas que devemos nos acostumar, por conta da mudança do clima. Esses eventos, como ondas de frio agora no Rio Grande do Sul. Então, são eventos extremos que devem ocorrer. Tá bom, então. Muito bom dia. Um bom trabalho para a senhora. Obrigada. Um bom dia para todos. Tá bom. Se você estava preparando aquela picanha com a cervejinha para o final de semana, não dá muita precaução, porque, de acordo com a meteorologista, o tempo vai continuar encoberto, podendo chover no decorrer do período. E o vento leste continua, Fábio. É com você. Ok, mestre Douglas Magalhães. Obrigado pelas informações. Tirando a curiosidade, né? Daquela ventania toda, que acorda na madrugada, viu? Que tinha muito vento durante a madrugada aqui na capital sergipana.